Está reaberta a sessão. Presidência... Antes de começar os trabalhos, desejo boa tarde a todas e todos. Deputada Renata, por favor, brevemente, por favor. Senhor presidente, muito obrigada. No dia de hoje, 30 de 11 de 2021, a gente tem aí o velório seguido do enterro do companheiro Bira Carvalho, um fotógrafo muito importante da Maré, que dedicou a sua vida a fotografar o cotidiano da favela da Maré. E é com muito pesar, com muito saudosismo, que anuncio aqui, inclusive, que nós faremos uma homenagem ao Bira Carvalho, que representa hoje a alma da Maré, os olhos da Maré. Então, deixar aqui a nossa saudação para a sua família, que hoje chora, e também para os amigos queridos que o Bira Carvalho preservou em toda a sua linda história na Maré. Então, senhor presidente, deixar aqui registrado o nosso pesar, mas também dizer que Bira se torna eterno e um ancestral. E como dizemos nas favelas, senhor presidente, cria não morre, cria se eterniza. Então, que fique aqui registrada a nossa homenagem ao Bira Carvalho, o nosso fotógrafo. Obrigada, presidente. Nossa solidariedade à família. Chama a atenção do deputado Luiz, V. Exª é autor de uma emenda no PL 5177, que vai poder valer a partir do 1º de dezembro. Isso não acontecerá antes disso. Perdão, 1º de janeiro de 2022. Qual é o 5177? É o do Poder Judiciário, porque isso aqui é em relação à elevação de... Pois é, eu achei que eu devia botar, porque vai levar 15 dias para sancionar. Mas também... É porque senão saiu de pauta. Mas eu fiz outra emenda. Isso foi só essa? Aqui só tem essa. Então tá, a outra eu já tinha tirada. Você retira? Retiro. A gente faz combinado com o presidente do TJ, porque ele só dê prosseguimento a partir do 1º de janeiro. É isso. O presidente se agradece. Então, anuncio. Sessão ordinária do dia 30 de novembro de 2021, regime de urgência, discussão única, projeto de lei 5177 de 21, de autoridade do Poder Judiciário, mensagem 6 de 21, que dispõe sobre alteração da Lodge, lei 6.956 de 13 de janeiro de 2015, do quadro anexo das regiões judiciárias do Estado do Rio de Janeiro, lei 5.971 de 11, para elevar as comarcas de Barra Mansa e resende à entrança especial. Permitir parecer das comissões de Constituição de Justiça, servidores públicos e de orçamento. Permitir parecer pela comissão de Constituição de Justiça, deputado Márcio Pacheco. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. O parecer é pela constitucionalidade, presidente. Um instante, Márcio. Boa tarde, senhoras deputados. Boa tarde, senhoras deputados. Boa tarde, senhoras deputado. Obrigado. Obrigado. Sou eu, está certo. É isso aí? Vossa Excelência quer ouvir isso, deputado Luiz? Então, a presidência convida o deputado Márcio Pacheco para emitir o parecer pela Comissão de Constituição e Justiça. E já agradeço o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o parecer é pela constitucionalidade, com emenda, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. Que a presidência defere. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Deputado Luiz Martins. Flávio Serafini, ok. Boa tarde, senhor presidente. É o projeto de lei 5177. Isso. De autoria do Poder Judiciário que dispõe sobre a alteração da LOD. O parecer é favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerra a discussão. Em votação substitutiva, conforme a final de redação da Comissão de Constituição e Justiça. Se os que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai a autógrafo. Parabenizar o deputado Marcelo... Como é que é o nome, Marcelo? Cabileireiro, não é melhor, não é? Não posso dizer. Deputado Luiz, estava eu aguardando o deputado Marcelo Cabileireiro lá no TJ, com a presidência do doutor Henrique. Eu e o doutor Harman, doutor Henrique, mais desembargador Ricardo. E aí eu esperando ele, não chegava, não chegava, aí veio um... Anunciaram ele. Está aí o deputado Marcelo Borges. Noel, sabe o que aconteceu? A gente já falou, eu não conheço o Marcelo Borges, deve ser deputado de outro estado, vocês não levam ao mal. Mas doutor Henrique, o senhor fique à vontade. Ele não entrou. Ele não entrou. Então, parabenizar a luta do deputado Marcelo, parabenizar também Noel. Dizer que é isso. Assembleia Legislativa, em nome de todos os parlamentares, precisamos sempre encaminhar e resolver as soluções. Eu hoje estive pela manhã em Niterói, no CDL de Niterói, onde recebi lá uma placa. E sempre que possa, eu digo que é o trabalho conjunto dos parlamentares, deputadas e deputados. Foi assim no dia de ontem, lá no TRE, na verdade no TJ, mas na solenidade do TRE, hoje não será nunca diferente. Porque um parlamentar pode, mas não pode como um conjunto aqui da casa. É isso, deputado Atila Nunes. Senhor presidente, eu também quero agradecer o empenho que vossa excelência teve, também os deputados e deputadas. É um projeto importante que o judiciário mandou para essa casa. Parabenizar o presidente do tribunal, o doutor Henrique, que tramitou esse processo lá no TJ também, com seus técnicos. E com certeza quem vai ganhar a cidade de Barra Mansa e a cidade de Resende. Era um sonho antigo e que agora vai se tornar realidade. Então, meu agradecimento a todos os envolvidos na tramitação desse processo, senhor presidente. Eu acho que caberia aqui, presidente, se o senhor me permitisse, destacar o excepcional tratamento que o presidente do TJ, o desembargador Henrique Figueiras, deu a esse assunto. Eu conheço muito esse assunto, porque eu vivo numa comarca dessa, que tem menos juízes, menos funcionários, etc. E que aí a população sofre demais por conta dessas dificuldades que a justiça, vamos dizer, ineficiente, acaba provocando em toda a população. E aí o presidente da UAB de Barra Mansa me procurou, escreveu um catatal de argumentos, etc. Os dois juízes de Resende foram almoçar na minha casa, levaram também uns argumentos muito poderosos. E aí eu marquei com o presidente do Tribunal de Justiça, levei esses assuntos, esses argumentos, esses documentos para o presidente. Ele chamou os representantes das comissões que avaliam esse caso de forma bem detalhada. Depois marcou uma segunda reunião, uma terceira, na terceira fez um almoço no Salão Nobre lá do Tribunal. E depois nos recebeu de uma forma assim, excepcionalmente carinhosa, atenciosa, impressionante. E aí, presidente André Ciliano, eu queria dizer o seguinte, que essa atenção e esse carinho que o senhor teve com esse caso especificamente, eu gostaria até de convidar o senhor um dia para visitar Barra Mansa e Resende, para que até os juízes pudessem fazer, para que os juízes e até os presidentes da UAB de Barra Mansa e de Resende pudessem fazer esse agradecimento à forma tão dedicada também do presidente André Ciliano, para resolver esse problema que machucava tanta gente. Parabéns, presidente, pelo seu comportamento. Obrigado por tudo. Viu, presidente? Eu que agradeço o carinho de todos vocês. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 5181 de 2021, de autoria do Poder Executivo, mensagem 34 de 21, que dispõe sobre o sistema de proteção social dos militares do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Servidores Públicos, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, de Defesa Civil, de Saúde, de Orçamento de Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para me te parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Márcio Pacheco. Aparecer pela constitucionalidade, presidente. Senhor presidente, voto divergente. Voto divergente, não. Voto, voto... Não vou dizer que é divergente. Eu quero dar um voto diferenciado. Eu quero... Voto diferenciado, senhor presidente. Voto favorável com convicção, deputado Luiz Paulo. Deixa eu aqui explicar o deputado Márcio Pacheco. É diferenciado por quê? Porque eu vou votar pela constitucionalidade, com vossa excelência. Mas esse projeto só pode ser considerado, senhor presidente, constitucional, se for garantida, presidente, a paridade entre nativos e pensionistas. E esta paridade está maculada nos parágrafos terceiro e sétimo do artigo 42. Há-se imposto, senhor presidente. Para ele ser constitucional, tem que existir a paridade. Então, para existir a paridade... Deixa eu tentar encaminhar, deputado Luiz, que eu conheço o tema, e vossa excelência está certo. Eu vou tentar fazer com que o deputado Márcio possa emitir o parecer, chamar os trabalhadores da ordem, porque pela manhã, por volta de sete ou oito horas da manhã, eu conversei com o Luiz. Eu recebi também algumas reclamações em relação à paridade. E o Luiz está colocando que, não tendo paridade, é incondicional. Então, eu peço à vossa excelência que possa ouvir com atenção o deputado Luiz Paulo, que eu também já fiz produzir emendas nesse sentido, mas que o deputado Luiz está correto. Então, só para o exemplo, se a gente não consegue dar o parecer com emenda na CCJ, porque aí sana essa questão. Então, vamos ouvir o deputado Luiz, por favor. Senhor presidente, é o princípio mais basilar para todos nós, inclusive o deputado Márcio Pacheco, que faz a defesa do funcionalismo público, manter a paridade entre ativos e inativos. O artigo 42, ele diz que o pessoal que está lá, inativo, que recebe a indenização de adicional de inatividade, continuará com esse adicional. E aqueles que vierem a se aposentar a partir da presente lei, receberão a gratificação de risco de atividade militar. Ora, o risco de atividade militar é bem maior, talvez 40% maior, que o adicional de inatividade. aí você vai ter dois tipos de oficiais aposentados, um com salário muito maior que o outro, porque um levou para casa o adicional de inatividade, esse vai ganhar menos, e o outro levou para casa o... a grã, que vai ganhar muito mais. Então, esse imposto, senhor presidente, eu estou propondo manter a redação do artigo 42, manter a redação do parágrafo segundo do artigo 42, modificar o parágrafo terceiro do artigo 42, com a seguinte redação, é assegurada ao militar do Estado inativo e aos pensionistas, cuja data de efeito do benefício seja anterior à data de início da produção dos efeitos desta lei, a manutenção da indenização de adicional de inatividade, instituída pela Lei Estadual 658, de 5 de abril de 83, ou, mediante opção irretratável, no prazo de até um ano, requerer a substituição da indenização de adicional de inatividade, instituída pela Lei 658 de 83, pela gratificação de risco de atividade militar, prevista no artigo 19-A da Lei Estadual 279, também modificar o parágrafo sétimo, aos militares do Estado inativo e aos pensionistas, cuja data de efeito da inativação ou da instituição da pensão militar seja anterior à data de início da produção dos efeitos desta lei, e a cujo para os proventos ou pensão foi aplicado previsto no artigo 1º e 3º do Decreto Estadual 21-389, de 20 de abril de 95, deverão ser aplicados os percentuais previstos no artigo 19 da Lei Estadual 279, de 79, na forma da redação dada pelo artigo 38 desta lei. Suprima-se os parágrafos 1º, 4º, 5º e 6º do artigo 42, e adite-se um parágrafo do artigo 42. Fica revocado o Decreto Estadual 21-389, de 95. Sr. Presidente, toda a corporação militar, toda a corporação militar de oficiais que estão inativos, se posicionou na rede sobre essa questão. Todos os deputados receberam um e-mail de diversos oficiais, com muitas propostas, com algumas redações diferentes, mas com o objetivo sempre o mesmo, paridade entre nativos e pensionistas. Eu queria até, Sr. Presidente, se V. Exª, como mediador... Eu vou fazer outra coisa. Noel, por favor, Noel. V. Exª, como mediador, eu não estou fazendo esse voto para divergir. Eu quero ter consciência que a constitucionalidade vai manter a paridade. Esta proposta que eu estou fazendo se assemelha à sua emenda. Eu fiz outras emendas, mas talvez eu só pudesse mediar o seguinte. O deputado Márcio Pacheco, ele faz o voto pela constitucionalidade com emendas. Eu dou esse texto a ele. E a gente tenta chegar a uma redação em comum. Eu não estou querendo vencer, eu estou querendo que haja paridade. Posso fazer uma proposta, presidente? Primeiro, aconselho que nós já temos 152 emendas ao P. Segundo, vamos ouvir... O deputado Márcio ouviu com atenção. Vamos ouvir agora o líder do governo, o deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, me parece ser com um senso o tema. Mas também me parece que muitos foram os parlamentares que apresentaram emendas sobre este tema. E o texto do deputado Luiz Paulo é robusto e, na minha opinião, pode, junto com as outras emendas, fazer um ajuste. Então, me comprometo, senhor presidente, em defender o tema, proponho que seja agora, por constitucionalidade, sem emenda, e acolhemos depois, acolhemos a emenda, porque são várias emendas, presidente. Deixa eu encaminhar, talvez... Não dá para acolher um texto, um texto, se vários parlamentares... Um instante, Luiz. Um instante, um instante. Um instante, Luiz. Eu ouvi atento, senhor presidente. Eu vou voltar no tema que outrora já tinha feito. Tem que ser paridade agora. O deputado Luiz Paulo não... Eu ouvi atentamente, e, enquanto eu estou falando, o deputado Luiz Paulo está se manifestando. Então, não tem acordo, senhor presidente. Eu quero só dizer assim, eu não estou dizendo que não vamos debater o tema. Eu quero fazer um acordo diferente, Márcio. Fazer um acordo diferente. O deputado Marcelo Dino apresentou uma matéria sobre isso. Ele não será autor do tema do... Olha só. Ele não será autor da emenda na CCJ. Um instante, um instante, Luiz. Deixa... É só isso, presidente. Deixa eu tentar ajudar. Eu quero defender o protagonismo de todos os parlamentares que apresentaram as suas emendas. Deixa eu tentar ajudar, por favor, Márcio. É só isso, presidente. Vossa excelência deu com emendas, está certo? Não, é da inconstitucionalidade. Puro. Puro. E que muitos apresentaram emendas, as emendas serão apresentadas, depois nós apresentamos as emendas. E qual é o problema, senhor presidente? O senhor, boa excelência, apresentou... Você está com dificuldade de ouvir, Márcio. Não, não estou. Olha só o que eu estou dizendo. Então, por favor, me ouça. Quando eu propus a mediação, eu disse assim, Márcio, proponho para ele mediar que você dê constitucionalidade com emenda. Só pega isso aqui, pega as 200 emendas que tem e depois apresenta a redação. Porque ele tem que ser constitucional agora e não depois. Ele tem que ser constitucional agora. Eu estou lhe dando o direito total e pleno de eu só botar as emendas que quiser para transformá-la em constitucional. Márcio, de novo, de novo, Márcio. Eu vou insistir, senhor presidente. De novo, Márcio, por favor. Se for assim, as emendas apresentadas depois não terão constitucionalidade? Terão, terão, terão. Deixa eu dizer. Desculpa, deputado. Não procede. Deixa eu tentar encaminhar aqui. O ótimo é inimigo do bom. Vossa Excelência poderá dar o seu parecer com emenda ou com emendas. Depois ajusta o texto, porque nós não vamos votar o texto hoje. Nós vamos fazer duas audiências públicas. Nós vamos ficar abertos para emendas até quinta-feira. Entendeu? Eu vou propor aqui duas audiências. Então, é o seguinte, para que você pode complicar? Por que a gente não vai resolver agora? Eu não estou complicar, senhor presidente. Está certo? É o contrário. A carta com emendas. Vossa Excelência será o relator. Que acomoda a sua. O relator final. Quando votarmos o parecer, vai ser o parecer de Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência poderá dar com emendas. Se a gente pode resolver agora, por que vamos, perdemos dez minutos. Mas eu não... Pode dar com emendas. Eu não tenho problema nenhum. Tem emendas de todos os parlamentares, eu não tenho dúvida. Depois você vai juntar e vai aglutinar todas as emendas e vai dar coautoria para todos. Senhor presidente. Pode ser desse tanto? Pode ser. Mas eu quero deixar registrado. Quando o parecer for emitido, ele não terá mais autoria dos senhores e senhoras deputados. Vamos deixar uma coisa clara, senhor presidente. Só para deixar claro. Quando o parecer for emitido, ele será do relator. Então, parecer é seu. O que eu quero dizer, senhor, o que eu estou fazendo como parlamentar é garantindo que os senhores e senhoras deputadas tenham um protagonismo quando apresentam as suas emendas. Não vai ter prejuízo para isso. Senhor presidente, eu só estou dizendo, Vossa Excelência tem razão, eu não tenho nenhum problema em falar isso. O que eu estou dizendo, eu vou repetir, é que ao dar o parecer com emendas, com o texto proposto pelo deputado Luiz Paula, ainda que ele seja melhorado, não será de autoria dos deputados. Será da CCJ. E isso ficará para os anais desta casa. Senhor presidente. Porque não tem autoria dos senhores parlamentares. Um instante, Luiz, por favor, para a gente acabar com esse tema. Mas se Vossa Excelência assim propõe, não vejo problema. Deputado Marcelo do Seu Dino, sua emenda vai para a CCJ e sua emenda perde força. Simples assim. Presidente. Vamos lá. Eu aceito tudo, menos que não se diga o que é. Quando eu assinar o parecer da CCJ com emenda, ele é meu, do presidente votado pela CCJ. As emendas da deputada Marta, que poderiam ser a posteriori aglutinadas, não estarão contempladas no texto do parecer. É só isso, senhor presidente. Ele pode até dizer na rede social, mas vai dizer, minha emenda foi contemplada, eu defendi na CCJ. Mas, senhor presidente, o que vale é o fato da nova versão. Eu acato, senhor presidente, não tem problema nenhum. Mas deixo claro, os senhores deputados, suas emendas não serão acolhidas como deveriam ser. E estamos fazendo isso num desdobramento da CCJ. Não há problema nenhum, senhor presidente. Deputado Marques. Eu acato, senhor presidente, com funcionalidade com emendas. A questão... Está acolhida. É a forma... Porque da forma que se encontra o projeto, se você... Vossa Excelência der, pura e simplesmente, pela constitucionalidade, nós não temos a paridade. Vamos ajustar, não parecer, acolhendo as emendas, sem prejuízo, Vossa Excelência poderá fazê-lo o tempo inteiro, porque nós vamos fazer audiências públicas. Nós vamos acatar o substitutivo, vamos fazer uma reunião de colégio de líderes. Então, nós vamos dar protagonismo para todos os parlamentares que apresentaram a emenda com esse texto. Agora, não significa que Vossa Excelência vai pegar ipsi litere a emenda do deputado Luiz, porque nem deve pegar, porque Vossa Excelência... Eu falei da 40... 82... 42. 42 terceiro. Ele já falou do 42 terceiro e oitavo. Sétimo, não. Sétimo e oitavo. A sua é dos dois. Do terceiro e do setimo. Então, mas não precisa ser... Vossa Excelência dará protagonismo a todos os parlamentares, como Vossa Excelência sempre faz. Eu darei, Sr. Presidente. O relatório não dará. Então, mas aí, nós já perdemos 20 minutos, deputado Luiz. Eu darei. O parecer não dará. Mas não tem problema nenhum. Está acolhido. O parecer, com a emendas, o texto será aprimorado. Sem compromisso do texto que foi lido, parecer com a emendas, há o texto a ser aprovado a posterior. Sr. Presidente, Sr. Presidente. Sim, deputado Luiz. Olha só. Por favor, Salema e... Marcelo. Marcelo do Seudino, deputada Marta Rocha. Um, não sou eu, aqui nesta casa, quem catalisa votos da área militar. Não sou eu. O que eu pedi, única e exclusivamente, foi que a CCJ desse parecer, pela constitucionalidade, com emendas, garantindo a paridade. Só isso. Dei uma contribuição que pode, se quiser, rasgar. Mas tem que ser, constitucionalidade, com paridade, senão não é constitucional. Sobre as emendas, não cabe a argumentação. Sr. Presidente, eu sou sempre a favor de compor. A única coisa que não vale é achar que eu sou burro. Deputado Márcio Pacheco chega aqui diariamente e dá parecer pela constitucionalidade com emendas, sem sequer saber quais são as emendas que tem. E sempre dá. E nós não alegamos que ele não possa fazê-lo. Isso é uma questão. Além do Márcio, Sr. Presidente, na regra das emendas, na regra das emendas, Sr. Presidente, na regra das emendas, na regra das emendas, vale quem emendou primeiro. Não adianta eu chamar o Marcelo Dino para querer fazer composição. Quem primeiro emendou esse artigo foi Vossa Excelência. Segundo, quem emendou fui eu. então teria que ser as nossas emendas. Mas eu não quero que sejam as minhas emendas. Eu só quero que o parecer seja pela constitucionalidade com emenda garantindo a paridade. Ponto. É bom. Resolvido está. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Flávio Serafini. É uma mensagem do... Qual parecer foi aprovado, Sr. Presidente? Foi parecer com emendas. CCJ. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Carlos Augusto. Deputado Márcio. Deputado Luiz, por favor. Deputado Luiz. Mas eu não quero ter autoria de emenda. É porque eu acatei os pedidos que foram feitos. Eu achei que fosse justo. E eu não quero ser autor. Fica... E depois vamos aglutinar todo mundo. Deputado Márcio, por favor. Vocês nunca se deram, não vai ser agora que vocês vão se entender, não é isso? Por favor. Pela Comissão de Segurança Pública, delegado coronel... deputado delegado Carlos Augusto 50, deputado coronel Salema. Boa noite. Acompanhando o parecer da CCJ. Pela Comissão de Defesa Civil, parecer mais esperado até agora. Olha o sorriso. Parece até o subtenente Bernardo. Olha o sorriso. Deputado Rosenberg Reis. Eu pensei que o senhor iria me esquecer, presidente. Estava aqui já pedindo uma questão de ordem. Acompanhe, presidente. O parecer da CCJ. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. favorável. Eu agora acabei de autorizar a entrada nas galerias de policiais. Aproveitar, como estamos fazendo uma campanha de doação de sangue, quem puder doar o sangue, aproveita e acompanha os trabalhos pelas galerias, pela galeria, já doando o sangue, né, deputada Marta? Com os pareceres emitidos, em discussão. Deputada Marta Rocha, para discutir... Deputado Luiz, vai querer discutir a matéria, deputado? Vai, vai, você vai discutir? Para discussão, deputada Marta está escrita. Deputado Luiz Paulo. Deputado Marcelo Dino. Deputado Zaca. Eu queria convidar a deputada Marta, V. Exª é a primeira escrita, mas eu queria que V. Exª pudesse conduzir os trabalhos. E aí passa a palavra para o deputado Luiz. Em seguida, Marcelo Zaca, e depois V. Exª fará a discussão. Primeiro aguardador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, deputada Marta Rocha, senhores deputados presentes, quer sejam oriundos da Polícia Militar, da Polícia Civil ou de qualquer outra atividade. Nós estamos discutindo o projeto de lei 5181 de 2021, mensagem 34 de 21, do Poder Executivo, que dispõe sobre o sistema de proteção social dos militares do Estado do Rio de Janeiro, SPSMRJ, e da outras providências. O presente projeto de lei se justifica porque ele está ali cerçado na necessidade de edição de lei específica que trate do sistema de proteção social dos militares do Estado. Ainda mais, a própria justificativa do projeto que veio do governador mostra que se trata de um conjunto integrado de direitos, serviços e ações permanentes e interativas de remuneração, pensão, saúde e assistência, cuja instituição é obrigatória em virtude de determinação constitucional e legal observada a simetria com previsto aos militares das Forças Armadas. E que, pese a iniciativa proposta, que, de forma clara, diz na justificativa que ficaria garantida a paridade integral entre inativos e pensionistas, na leitura do projeto de lei, isto não é verdade, porque o artigo 42 e seus sete parágrafos privilegiam aqueles que sejam aposentados após a vigência da presente lei em detrimento daqueles que já são inativos. Por exemplo, nosso deputado estadual coronel Salema, se hoje, depois da promulgação da lei, um outro coronel se aposentar, o coronel Salema, como aposentado, ganhará muito menos, quiçá 40% a menos, como pudesse haver na mesma patente dois oficiais com aposentadorias com aposentadorias distintas. Isto é inaceitável, tanto para o militar quanto para o civil. Então, o que nós estamos aqui defendendo é nada mais, nada menos, que garantir a paridade entre ativos e inativos. e, para isso, temos, no artigo 42, no mínimo, alterar a redação dos parágrafos terceiro e sétimo para garantir a paridade de quem já está aposentado, cotejado, com os ativos que vierem a ser aposentados, a promulgação da própria lei. Como será essa redação? Tem diversas versões. A internet, deputado Marcelo do Seudino, tem mensagens de muitos militares sugerindo propostas de emendas. Os senhores parlamentares produziram dezenas de emendas a esse respeito, todos, sem exceção. Primeiro a emendar foi o deputado André Siciliano, presidente da casa. Apresentei uma outra conjunto de emendas sobre outros temas, principalmente pelo artigo 42. Tenho certeza, deputado Marcelo do Seudino, que V. Exª apresentou emendas, que o Coronel Salema também, a deputada Marta Rocha, a deputada Lucinha apresentou emendas junto comigo e todos os fizeram. Então, há um senso comum nesta casa de que tem que haver a paridade. Então, a nossa defesa não é pela emenda X, Y ou Z. Se acatar a emenda do deputado André Siciliano, para mim, está ótimo. Se for do Marcelo Dino, também está ótimo da mesma forma. O que importa é que haja paridade entre nativos e pensionistas e que a redação proposta seja a mais clara e objetiva possível. Por isso, insistimos na CCJ que o parecer tinha que ser pela constitucionalidade com emendas garantindo a paridade. a redação o presidente da CCJ dará. Dará como? Lendo todas as emendas e colocando aquilo que for mais claro e objetivo. Então, de já está garantida a paridade. Garantida a paridade através de audiência pública, análise das emendas, se verá com que redação essa paridade ficará garantida. Dará tempo de se amadurecer a melhor redação a que fique, volto a dizer, mais objetiva e mais clara. Por isso, fiz questão de discutir a matéria. Porque é um projeto de lei cumprido, mais de 40 artigos, muito detalhado, abrange diversos aspectos, precisa ser lê com cuidado, só a deputada Marta Rocha, eu apoiei dela mais de 70 emendas. Eu mesmo produzi umas 20 e poucas. Mas tem uma questão para mim que é central, e eu só estou discutindo isso, o artigo 42 e seus parágrafos. Porque aí é que tal nó da discórdia que foi superada agora na CCJ. porque vai haver a paridade entre nativos e pensionistas. Era isso, deputada, muito obrigado. Agradecendo ao deputado Luiz Paulo, próximo aguardou inscrito é o deputado Marcelo Dino. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente eu quero agradecer a Deus essa rica oportunidade de poder estar aqui mais uma vez defendendo a segurança pública, instituição que eu pertenci por um longo tempo nativa e hoje nós estamos aqui discutindo o futuro de todos da segurança pública, principalmente quando nós falamos de bombeiro e da polícia militar. Deputado que me antecedeu falou com grande propriedade do artigo 42 do PL 5181 que fala exatamente sobre paridade. Eu posso falar com grande propriedade que eu sou soldado da polícia militar, conheço a realidade em que esses policiais e bombeiros passam nas ruas e é inadmissível deixarmos para trás veteranos e pensionistas. Não tem como é inadmissível desde que eu entrei no meu mandato eu conversei com o ex-governador Witzel que jamais iria trair a minha corporação e a segurança pública e assim conversei também com o governador Cláudio Castro e falar de paridade é falar de dignidade e eu vou trazer alguns dados aqui para as pessoas para que vocês tenham ideia vou começar falando aqui da escala do policial militar 24 por 48 tem meses que ele chega a trabalhar 264 horas multiplicado por 11 dias 11 meses dá 2.904 horas trabalhado ele trabalha mais do que um trabalhador comum 1760 horas em um ano ou melhor 1144 a mais tivemos de 1994 até 2020 3.643 policiais mortos nenhuma outra profissão se morre tantos profissionais como na polícia militar e aí eu tenho outro comparativo aqui no percentual nós tivemos no período 3.643 mortos na primeira guerra vou botar aqui em percentual fica melhor 3.22 policiais morreram em confronto primeira guerra mundial percentual o efetivo que tinha na guerra 2.46 Estados Unidos ou melhor segunda guerra mundial 2.52 Estados Unidos e Coreia 0.95 Estados Unidos e Vietnã 0.98 como que nós podemos fechar os olhos para essas pessoas que ficaram que lutaram para as viúvas que perderam o que tinha de melhor que era exatamente o seu ente querido o seu marido ou a sua esposa como nós tivemos e eu fiz hoje senhora presidente 50 emendas fiz questão do meu pessoal chegar cedo para que fosse o primeiro a compartilhar com meus companheiros lógico nós vamos fazer abrir com autoria para todos os nossos companheiros até porque não conseguirei aprovar sozinho mas é inadmissível quando nós falamos de paridade nós termos a Grete com a disparidade tão grande para o oficial e para o praça quero dizer que acho louvável que o coronel no final da sua carreira quando chega coronel full ele tenha realmente 192 dessa gratificação o deputado Luiz Paulo mas o que é a Grete? gratificação para compensar o permanente desgaste físico e psíquico prorrogado pelo elevado tensão emocional inerente a profissão policial militar bombeiro militar e aí quando quando o policial quando ele entra no CFO para ser para ser cadete e ali ele já entra com 122% como também o praça entra o soldado entra só que ele pega 122 e ali ele para ele não avança mais mas diferente quando o oficial faz o CAO que considera-se como uma pós-graduação ele vai para 150 quando ele faz o CSP que equivale vamos dizer o mestrado ele vai a 192,5% mas nós temos também policiais tem mestrado doutorado e infelizmente ele para no 122 isso é inadmissível cadê a paridade já que é para um desgaste físico e mental quem é que está na ponta tivemos 3.600 e poucos policiais mortos e eu pergunto quantos eram oficiais quero ressaltar não sou contra os oficiais pelo amor de Deus são policiais como eu como muitos outros como soldado porque quando vai tomar o tiro não tem esse negócio se tem estrela se tem divisa mas uma coisa é fato quem está na ponta é o praça por que não igualar por que não dar para os dois a mesma coisa sei da responsabilidade que o coronel tem é louvável que o coronel realmente tenha mas e o praça que fica no sol da chuva que sofre realmente o mais abatido é o praça mas infelizmente é o que menos recebe então eu entrei com emendas para que realmente venha reparar reparar essa covardia feita ao longo do tempo em 1979 o oficial recebia quando foi criado 95% e o praça 120 em 80 oficial 120 aí mudou e o praça foi para 80 em 88 oficial foi para 200 e o praça 150 em 90 oficial 135 e o praça 195 e depois em 95 192 pode chegar o oficial e o praça se estabiliza desde que entra com 122 fora isso ainda tem o IHP que é de suma importância a qualificação do profissional isso é muito importante e o oficial quando entra entre 75 o praça entra com 75 mas posteriormente posteriormente o praça só vai ter 80% quando for terceiro sargento 110 quando for segundo e ele só vai chegar a 160 que no bloco se ele chegar a major e aí vou te falar assim ele pode chegar a major mas só que o funil ali é pequeno o gargalho é muito pequeno e a quantidade de praças são grandes e a gente tem que dar condições também nós temos praças que são que tem mestrados e por que que não tem a valorização desse praça então fiz emendas para que realmente seja reparado foram diversas aqui vou levar muito tempo falando foram mais de 50 a qual vou dar para todos meus companheiros serem coautores que eles quiserem para realmente nós repararmos todas essas injustiças ao longo dos anos permite uma parte deputado primeiro parabenizar a sua atuação diante da da polícia militar tem algumas coisas importantes que nós temos que fazer é óbvio que a gente não vai conseguir nessa mensagem mas por exemplo o conselho tem que ser formado por dois praças e um oficial como eu já falei com vossa excelência a nomeação dos praças tem que ser feito pelo governador assim a exoneração também sofrerá será feita pelo governador e a gente acabará com essa quantidade de expulso e muitas vezes que foram inocentados no tribunal de justiça muitas coisas a gente tem que tem que conseguir ajustar e eu tenho certeza que nossa bancada vai conseguir eu só queria salientar Dino que a mensagem que chegou a casa alguns falaram que a mensagem foi ruim na verdade essa mensagem foi um acordo feito lá atrás com o governo para que ela viesse de forma simples e a gente aqui pudesse mudar ouvindo os policiais militares já que o governo não tem o poder que o parlamento tem de estar próximo à população agora a gente vai ter oportunidade de deixar essa mensagem do jeito que o parlamento quer você é um sinônimo de estar aberto as portas para o policial militar principalmente os praças e tenho certeza que a mensagem que vai sair daqui será aquela acontento dos policiais militares e também os nossos bravos corpos bombeiros obrigado eu tenho certeza deputado que o nosso governador há de entender cada emenda e nos ajudar porque uma coisa é fato nós estamos vendo muitas coisas acontecendo o governador saíram bem ajustados a qual parabenizo até o governador mas precisamos mais do que nunca parabeniza essa casa deputado vou parabenizar agora me perdoe mas eu não pedindo uma parte se for possível eu não consigo entender porque que o poder executivo manda um projeto imperfeito eu não consigo entender porque que o poder executivo não respeita desde o início o ativo e o inativo eu não consigo entender porque que o poder executivo numa progressão de uma gratificação que não exige nada além de tempo de serviço porque que o oficial tem que ganhar mais que o praça eu não consigo entender concordo com a senhora por isso me parece que o projeto vai ter corpo e forma adequado aos interesses dos policiais e dos bombeiros a partir do poder legislativo e não a poder do poder executivo me desculpe mas eu não consigo entender desculpe pela intervenção não mas é por isso nobre deputado que eu fiz 50 emendas para realmente reparar cada dano que tenha sido trago então com certeza quando eu falo que eu agradeço até o governador por mandar mas agora é a hora do parlamento ter o seu papel e fazer a diferença na vida de homens e mulheres valorosos obrigado senhora presidente obrigada desculpe a intervenção próximo orador inscrito é o nobre deputado Renato Zaca deputado Renato Zaca próximo orador inscrito é o nobre deputado Atila Nunes deputado Atila Nunes está se deslocando deputado Atila Nunes senhora presidente senhores deputados eu estou nessa casa aqui há muitos e muitos anos todas as mensagens todas as mensagens sem exceção beneficiando o poder judiciário beneficiando o ministério público todas as mensagens sempre foram aprovadas praticamente sem correção alguma na hora que chega uma mensagem beneficiando a polícia militar nós somos agora obrigados a assistir um espetáculo lamentável em que esses homens estão aqui mendigando o que lhes é de direito o que é justiça para eles diariamente morre um policial militar às vezes sargento às vezes cabo e muitas vezes soldados assistam os jornais na televisão vejam o tratamento desigual que a mídia dá a esses homens um minuto para a morte do policial evite para acusá-los de todas as maldades que posso imaginar para que a população ache que realmente eles são o próprio a própria encarnação do demônio quando chega aqui nessa casa uma mensagem se discutirá agora durante dias é isso para se fazer justiça qual é o problema de se equiparar em nativos com o pessoal da ativa qual é o problema esses homens não valem isso os praças não merecem isso olhem como são tratados eles vêm a esta casa pedindo justiça reconhecimento caramba eles dão as vidas deles por todos nós pela minha família pela família de todos vocês eles têm que ser tratados com a mesma dignidade e respeito com o que é tratado o poder judiciário com o que é tratado o ministério público que aprova suas mensagens neste plenário da maneira mais fácil do mundo portanto senhor presidente senhora presidente a minha solidariedade voto integralmente com o interesse da polícia militar nessa mensagem com o interesse da polícia militar e não com interesses políticos que vão prejudicá-los muito obrigado senhor presidente eu queria pedir ao deputado Atila Nunes para presidir aqui enquanto eu faço a discussão do projeto Boa tarde a todas e todos eu queria saudar aqui o deputado Atila Nunes um dos decanos dessa casa quero saudar de uma forma muito fraterna os meus companheiros da segurança pública companheiros e companheiras eu sou policial civil mas eu sei da importância da polícia militar e da importância do corpo de bombeiros na atuação na preservação da paz e na contenção da violência eu quero dizer para vocês que eu não apresentei 50 emendas mas apresentei 46 emendas e que essas emendas foram fruto do diálogo que eu mantive com as associações eu quero muito agradecer a todos e a todas que enviaram para o nosso zap enviaram para o nosso e-mail as suas manifestações porque nós pudemos como já foi dito aqui pelo deputado Atila Nunes foi possível que a gente ouvisse aquilo que eu que venho de um movimento trabalhista gosto de dizer a gente ouviu quem está no chão da fábrica a gente ouviu quem está sentado na viatura a gente ouviu quem está manuseando as cadamagigos a gente ouviu quem entrou no meio do fogo e a gente não tem dúvida da importância dos policiais militares é só olhar o anuário da segurança pública publicado pelo ISP para ver o número expressivo de apreensão de armas o número expressivo de prisões a gente não tem dúvida da importância dos bombeiros militares e para quem não sabe no ano passado foram em 2020 o corpo de bombeiros realizou 211 mil atendimentos isso quer dizer que foi realizado um atendimento a cada dois minutos e quem fez esse atendimento não é quem está no quartel quem fez esse atendimento é quem está na ponta não é quem está na gestão por isso que eu tive cuidado de divulgar nas minhas redes sociais e pedir o apoio dos profissionais da polícia militar e do corpo de bombeiro para apresentar as emendas que são mais importantes para adequar esse projeto eu quero discordar aqui daqueles com muito respeito daqueles que me antecederam esse projeto não é bom esse projeto poderia trazer desde o início as modificações que nós vamos conquistar aqui então se manda algo imperfeito para que essa imperfeição seja é seja superada a partir das nossas emendas e nesse sentido eu quero dizer que fiz também uma emenda ao parágrafo terceiro e sétimo do artigo 42 porque entendo que a proteção social dos militares como pedra fundamental como está sendo discutido na justificativa do projeto ela só será verdadeira e só será justa se nós mantivermos a questão da paridade e integralidade entre ativos e inativos se não for para começar desse patamar não tem que discutir mais é votar contrário por outro lado eu me chamo muita atenção porque eu não entendi uma gratificação cujo tema é regime especial de trabalho policial ou bombeiro militar que prevê 192% ponto 5 para os oficiais superiores e nos demais os oficiais intermediários nos aspirantes e sobretudo nos subtenentes sargentos cabos e soldados tem uma diferença né exorbitante nós não estamos falando aqui de qualificação nós não estamos falando aqui de de há nada além de tempo de serviço portanto o entendimento não pode ser outro a não ser equiparar para mais igualitando todos com a mesma gratificação então me desculpe esse projeto não é perfeito apresentar quero aplaudir os secretários que conseguiram trazer para esta casa legislativa as leis que eu vou chamar aqui de uma forma geral uma lei orgânica né embora não seja esse o tema que está sendo colocado pela polícia a nomenclatura que está sendo colocada pela polícia militar e pela polícia civil mas dizer que esse projeto é um bom projeto me perdoe mas eu me recuso a dizer que é é um projeto imperfeito você é muito educada é um projeto imperfeito que essa casa legislativa vai modificar e vai trazer o sim próximo ao olhar da justiça antes de tudo que é disso que a gente está falando aqui por outro lado né eu também quero dizer que fui muito procurada pelas pensionistas e elas trouxeram então uma preocupação né é quanto as contribuições e sobre o montante dos proventos de natividade e pensões que ultrapassam o teto previsto no regime geral da previdência social então a gente excetuou em todos os casos o caráter indenizatório e determinando que não integrem a remuneração de natividade militar ou pensão militar por qualquer fim o que a gente quer aí nesse sentido é também trazer uma proteção aos pensionistas por último eu quero me despedir dizendo o seguinte temos até quinta-feira para apresentar outras emendas amanhã com certeza a Assembleia Legislativa vai publicar as emendas oferecidas por favor usem o nosso mandato usem a nossa voz para apresentar tantas quantas emendas forem necessárias para que nenhum direito a menos é assim que a gente tem que pensar nenhum direito a menos nenhum direito a menos para os policiais militares e para os bombeiros militares muito obrigada senhor presidente não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu até o momento 155 emendas e anuncio para o plenário que presente proposta vai ficar até quinta-feira recebendo emendas até sexta-feira três e com peço aos secretários aos presidentes das comissões segurança pública servidores públicos de defesa civil que possam fazer uma audiência pública conjunta comissão de saúde deputada marta deputado rosenberg reis deputado rodrigo amurim possamos realizar uma audiência pública das comissões permanentes de segurança pública saúde defesa civil pode ser o março também da ccj no dia 6 na próxima segunda e no dia 8 ok março e aí depois da segunda audiência a gente vê se a gente faz uma uma reunião colégio de líderes e votamos tá não vou marcar eu poderia marcar dia 14 mas como vamos ter orçamento e outras coisas para nós discutirmos tá tá bom próxima terça-feira a lei orgânica da polícia civil vai entrar em pauta nós vamos dar até o final dos trabalhos possivelmente 16 17 para recebimento de emendas e vamos discuti-lo lá no ano que vem com calma com atenção que ali precisa ter atenção ok sim senhor presidente 6 e 8 audiências públicas anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão o projeto de lei 4032 de 21 de autoria doutor Deodalto e Noel de Carvalho que dá a nova redação a lei 3.528 de 9 de janeiro de 2001 da outras providências em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a autógrafo em votação em primeira discussão o projeto de lei 94619 de autoria do deputado Daniel Librelon que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro a semana do trabalho social evangélico parecer da comissão de condição justiça pela juridicidade novo parecer as emendas de plenário da comissão de condição de justiça favorável relator deputado Jorge Felipe Neto e Márcio Pacheco em votação o parecer da comissão de emenda parecer da comissão de condição de justiça favorável as emendas de plenário os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados em votação o projeto assim emendado os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados a redação do vencido para a segunda discussão em primeira discussão o projeto de lei 1565 de 2019 de autoria do deputado Bruno Dauaire que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia do que de surf e o dia do que de surfista parecer da comissão de condição de justiça pela juridicidade esporte e lazer favorável relator deputado Carlos de Mink e Ivan do Família em discussão não havendo o que querer discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados em primeira retorna em segunda em discussão única projeção de resolução 54021 de autoria do deputado Mônica Francisco concede o prêmio Dandara para Ana Maria Leone Jesus Ferreira para citar a comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Chico Manchado em discussão não havendo o que querer discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação com voto pela abstenção do novo projeito de resolução 777 de 21 de autoria do deputado coronel Salema concede medalha tiradente respectivo diploma ao senhor Fábio Fábio Vilela de Pinho tenente coronel da polícia militar do estado do Rio de Janeiro parecida a comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Rosenberg Reis em discussão não havendo o que querer discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação projeito de resolução 778 de autoria do deputado Valdeque Carneiro concede medalha tiradente respectivo diploma pós-mortem ao engenheiro e vereador Carlos Roberto Boechat parecida a comissão de normas internas e proporções externas favoráveis deputado Rosenberg Reis em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação com voto pela abstenção do novo projeito de resolução 779 de autoria deputado Carlos Mink concede prêmio cidadania direito respeito à diversidade ao jornalista DJ Thiago Araújo parecida a comissão de normas internas e proporções externas favoráveis o relator deputado Márcio Canella em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação com voto contrário deputado Rosenberg Reis projeito de resolução 786 de 21 de autoria deputada Alana Passos concede a medalha tiradente seu respectivo diploma contra o mirante do fuzileiro naval Elson Luiz de Oliveira Góes parecida a comissão de normas internas e proporções externas favorável relator deputado Rosenberg Reis em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação com voto pela abstenção do novo abstenção do pessoal abstenção da bancada do pessoal indicação legislativa 395 de 21 abstenção deputado Valdeque Carneiro no 786 indicação legislativa 395 de 21 de autoria deputado Brazão solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro doutor Cláudio Castro envio de mensagem dispondo sobre a implantação do programa segurança presente para atender o bairro da água santa no município do Rio de Janeiro parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação indicação simples deputado Eurico Júnior em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação parecer da comissão de indicação legislativa senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado a publicação incluídos na ordem do dia de acordo para o terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação editária ordinária em votação em primeira discussão projeto de lei 137719 de autoridade dos deputados Anderson Moraes e Renato Zaca que dispõe sobre a inspeção de segurança veicular e controle da emissão de gases e poluentes marquinhos de emissão de gases poluentes e ruídos dos veículos de transporte escolar dos veículos de carga dos veículos de transporte coletivo de passageiros veículos de passageiros dos veículos rodoviários de passageiros na forma que menciona parecida da comissão de comissão alô galeria galeria por favor parecida da comissão de comissão de justiça pela constitucionalidade com emendas de transporte favorável de defesa do meio ambiente favorável de segurança pública e ação de polícia favorável de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados março pacheco eleomar coelho carlos mick março pacheco e março pacheco penende de pareceres da comissão de correção justiça de transporte defesa do meio ambiente segurança pública de polícia de orçamento finanças fiscalização financeira e controle as emendas de plenário convido o deputado do março pacheco 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 Obrigado. Obrigado. Emenda 10, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, senhor presidente. A presidência defere. Obrigado. Você já pediu uma conclusão ou não? Já. Já está em conclusão? Já está em conclusão? Marcos, vem cá. Pela comissão de transporte, deputado Dionísio Lins. Deputado Dionísio Lins. Deputado... Deputado Enfermeira Rejane. Deputada Enfermeira Rejane. Deputado Alexandre Kinoploch. Deputado Alexandre Kinoploch. Favorável, presidente. Pela comissão de defesa do meio ambiente, deputado Gustavo Schmidt. Deputado Gustavo Schmidt. Deputado André Correia. Deputado André Correia. Deputado Carlos Mink. Senhor presidente. Isso ainda está na primeira votação, não é verdade? Não, não, não. É o 377. É esse, o 377. É a última votação. Isso. É parecer sobre as emendas. Eu estava conversando com o deputado Márcio Pacheco pelo seguinte. A minha preocupação era saber, eu perguntei para o deputado, se na emenda da CCJ, no parecer da CCJ sobre as emendas, se mantinha ou não o artigo que extingue as inspeções no departamento do Detro. Era esse ponto que eu queria esclarecer, deputado Márcio Pacheco. Vossa Excelência conseguiu esclarecer se com as emendas extingue ou não? Deputado Carlos Mink. O deputado Márcio concluiu com o substitutivo. A Vossa Excelência tem a dúvida aí? No artigo 2º do texto original, não, saiu, saiu o artigo 3º. Não, tudo bem. Então, vou acompanhar, vou acompanhar a CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Parecer favorável, presidente. Os pareceres emitidos em votação, o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, por isso que estão aprovados, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de Lei 4656, 2021, de autoria da deputada Tia Ju, que cria a campanha de esclarecimento e divulgação das cores da órtese externa, denominada Bengala Longa, para fim de identificação da condição de seus usuários e das outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade, pessoa com deficiência favorável, de orçamento favorável. Relator de deputado Márcio Pacheco, Francene Mota e Márcio Pacheco. Grande pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela defesa da pessoa com deficiência, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir parecer, deputado Márcio Pacheco. É favorável as emendas 2, 7 e 8. Favorável com subemenda emenda 1, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. Pela Comissão da Pessoa com Deficiência, deputado Marcelo Cabelereiro. Chamo já. Deputado Marcelo Cabelereiro. Deputada Franciane Mota. Deputada Franciane Mota. Deputado Dionísio Lins. Deputado Marcelo Dino. Deputado Marcelo. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Bem. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Por parecer também é favorável, senhor presidente. Propósito fundamental que a gente acolha... Senhor presidente, eu queria... Deixa eu pegar um... Senhor presidente, eu queria aproveitar, enquanto Vossa Excelência me possibilita o projeto da deputada Tia Ju. Aliás, tem tratado muito sobre a questão da defesa da pessoa com deficiência. Queria elogiar a deputada Tia Ju, que traz mais um projeto sobre esse tema. Portanto, na Comissão de Orçamento, no mérito, o parecer também é favorável, senhor presidente. Obrigado, deputado Márcio. Os pareceres emitidos em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça, senhores que aprovam nesse comissão, aprovado, vai a redação do vencedor para a segunda discussão. Pela ordem, senhor presidente. Nada mais a tratar na ordem do dia, a presidência vai conceder pela ordem, mas temos ainda... Não, na verdade é uma questão de ordem, senhor presidente. Perdão, questão de ordem, deputada... Não, ainda temos... Tem para... Ainda temos ainda... Outros projetos. Página D. Ao final eu queria declaração de voto. Então, questão de ordem, deputado Renato. É só para consignar o voto contrário da bancada do PSOL, o projeto de lei número 1377 de 2019. 1377 de 2019, voto contrário da bancada do PSOL. Obrigada. Incluído na ordem do dia, de acordo com a palavra primeira do artigo 47 do Regimento Interno e Interimitação Ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 952 de 2019, de autoria da deputada Zeida, que cria o Programa de Desenvolvimento Cultural dos Bares das Antigas e das Outras Providências. Participa da Comissão de Constituição pela Constitucionalidade, relator deputado Carlos Mink. Dependendo de pareceres das Comissões de Cultura, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir pareceres pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar Coelho. Deputada Dani Monteiro. Bom, presidente, nobre deputados e deputadas, o presente projeto da deputada Zeidão é extremamente meritório. A cultura popular e periférica, ela precisa de um olhar mais atento do poder público, tanto do ponto de vista de organização quanto de investimento. Mas é claro que quando a gente fala também de baile funk das antigas, ou baile das antigas, muita coisa mudou de lá para cá, né? Muito os bailes foram se transformando. Pensar nos bailes de 70, 80 e 90 e o ponto que cada década trouxe em si manifestações culturais próprias daquele período. Pensar que quando falamos de baile das antigas, a gente pode se rememorar aos bailes funk dos anos 90, 2000, os bailes de corredor, né? Ali do início da década de 90, ao final de 80, ou até mesmo o black music de 70 e 80, que particularmente, meus pais curtiram bastante, né? Baile das antigas de favela de black music. Diziam eles para mim que foi nesse espaço que eles se conheceram. Então, acho que representa muito o ponto de que esse espaço é de socialização, é de lazer, é de entretenimento, é de relação com a cultura e, muitas vezes, direitos humanos negados, né? Para esses moradores das áreas mais periféricas. No entanto, o projeto, ele traz diversas adequações e traz questões que eu acho que a gente precisa aprofundar. Por exemplo, o incentivo dado pela Secretaria de Cultura. Não fica, no projeto, essa informação não é tão presente, né? De que forma acontecerá. Bem como processos também de esboracratização do acesso a qualquer programa. Por exemplo, cada vez mais a Secretaria de Cultura, que devo aqui fazer bastante bem, a secretária Daniela Barros, que é uma secretária extremamente presente e apoiante na falta, mas, cada vez mais, a própria Secretaria de Cultura, ela vem desenvolvendo o entendimento que proposições como o uso de CNPJ, a perição em atas, atas registradas em cartório, são processos que, muitas vezes, burocratizam para que essas manifestações culturais mais populadas tenham acesso a investimentos como editais, a orçamentos ou programas da Secretaria de Cultura. Então, presidente, o parecer, né? Devido a diversos elementos que eu acho que a gente precisa também arredondar o movimento de baile das antigas, porque, de fato, é um movimento muito presente, mas a gente precisa diferenciar. Por exemplo, baile das antigas seria o baile charme de Madureira ou o baile das antigas é o baile das equipes de som tão tradicional que ainda acontece na cidade de São João do Meritir. Aquelas equipes de grandes caixas de som antigas se reúnem e fazem uma grande festividade em São João do Meritir. Então, há diversas manifestações de baile das antigas, até porque estamos falando aí pelo menos de 30, 40 anos de... Para concluir, por favor, deputada. Então, para concluir, senhor presidente, o parecer é favorável com emendas e solicito, senhor presidente, também à mesa diretora e à deputada autora, que o projeto só retorne à pauta a partir da realização de uma audiência pública, para que a gente possa trazer esses diversos movimentos que se auto-intitulam baile das antigas e conseguir construir com eles um projeto mais redondo, mais completo, que, de fato, atenda às suas necessidades. Eu vou levar a autora, tá? Se ela concordar, está resolvido. Da minha parte, sem problema. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Pacheco. O parecer é favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, senhora da discussão, o presidente proposta recebeu 13 emendas e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei 3400 de 20, de autoria da deputada Mônica Francisco, que institui o programa de proteção da igualdade étnico-racial no mercado de trabalho no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, combate à discriminação, trabalho, economia e orçamento. Permitir parecer pela Comissão de Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, eu conversei há pouco com a autora, deputada Mônica Francisco, e disse que, no mérito, o projeto é valiosíssimo e importante. Ocorre que, em 2015, foi aprovada o Plano Estadual de Promoção de Igualdade Racial do Estado do Rio de Janeiro e que o deputado André Ciliano é o autor. No artigo 2º, trata do tema das desigualdades éticas e raciais sobre o mercado de trabalho. Estou propondo, deputada Mônica, que remetesse, V. Exª, se autorizar, remetesse à CCJ, para que ela pudesse, com o conteúdo que ela apresenta, alterar a lei de autoria de V. Exª, dando o incremento das especificidades do mercado de trabalho na lei aprovada da MIC, para que o projeto dela não seja prejudicado. V. Exª autorizaria remeter o projeto à CCJ para... V. Exª manda, deputado Márcio. V. Exª, que não entendeu ainda. Então, remeto ao projeto à CCJ. Presidente, só para reforçar, foi aprovado, a gente conseguiu chegar ali no ator. Obrigada. Anuncio o projeto de lei 366521, de autoria dos deputados Flávio Serafini e André Siciliano, que altera a redação do artigo 1º da Lei 4.510, de 13 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a isenção do pagamento de tarifas do Serviço de Transporte Intermunicipal de passageiros por ônibus do Estado do Rio de Janeiro para alunos do ensino fundamental médio da rede pública estadual de ensino para as pessoas com deficiência e portadores de doenças crônicas, de natureza física ou mental, que exijam tratamento continuado e cuja interrupção do tratamento possa acarretar risco de vida das outras providências. Dependendo de pareceres, Comissão de Constituição, Justiça, de Transporte, Educação, Ciência e Tecnologia, pessoa com deficiência, saúde, assuntos municipais e orçamento. Permite parecer. Questão de ordem? É uma questão de ordem. Eu queria retirar a minha emenda, presidente. Muito obrigado, deputada Marta. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, esse projeto é fruto de um acordo que foi feito no ano passado. Então, portanto, volta à pauta para resolver essas questões. Aparecer pela Constitucionalidade com a emenda. Pela Comissão de Transporte, deputado Dionísio Lins. Deputado Dionísio Lins. Deputado Enfermeira Rejane. Deputado Enfermeira Rejane. Deputado Alexandre Quinoploque. Deputado Alexandre Quinoploque. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Eleomar Coelho. Presidente de acordo com o parecer da CCJ. Pela Comissão de Educação, deputada Marta Rocha. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Senhor presidente, eu vou me permitir aqui um minutinho para historiar, porque, na verdade, esse é um tema que tem a ver com a gratuidade dos estudantes de cursos técnicos no transporte rodoviário intermunicipal. Já tinha lei em vigor, mas o governo Pesão se recusava a reconhecer a aplicabilidade da lei para estudantes dos cursos técnicos com comitantes e subsequentes. Fizemos uma nova lei. Deputado Gilberto Palmares foi um parceiro importante naquela Constituição. E outros daqui, eu, Flávio, o próprio André, enfim. Essa lei, Flávio, foi judicializada. Ela está suspensa por uma decisão que está sendo objeto de recurso. Só que, assim, nesse projeto agora, depois foi garantido, o Flávio fez uma emenda e garantiu um lastro orçamentário no Fundo Estadual de Combate à Pobreza para custear as despesas dessa gratuidade. Acontece que esse projeto, como está em primeira discussão, ainda não tem problema, eu ainda não fiz emenda, fala dos cursos técnicos subsequentes. Mas, talvez a gente tenha, talvez a gente tenha, vamos conversar de primeira para a segunda, viu, André, colocar textualmente também os estudantes dos cursos técnicos com comitantes, que estão tendo problema ainda com a gratuidade. Como está em primeira ainda, o parecer aqui da Comissão de Ciência e Tecnologia vai acompanhar o parecer da CCJ, mas eu faço um alerta para todos nós, talvez tenhamos que ajustar o texto para a segunda votação, para não esquecer os estudantes dos cursos técnicos de caráter com comitante. É isso. Vossa Excelência respeitando muito o Flávio Serafini, porque a mim há muito tempo não respeita, mas tudo bem. Mas eu citei a autoria de Vossa Excelência, inclusive no projeto anterior. Não, mas que Vossa Excelência põe emendas, não botou emenda agora por conta do Flávio. Para discutir o texto em segunda. É verdade ou não? Vossa Excelência acabou agora de justificar. Se fosse só da minha autoria, Vossa Excelência já tinha feito três emendas. Mas Vossa Excelência sabe que eu tenho uma preço especial para os projetos de Vossa Excelência. Ok. Pela Comissão da Pessoa com Deficiência, deputado Marcelo Cabelireiro. Deputado Márcio Pacheco. Pode ser favorável, presidente. Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Pode ser favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Apareceu favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Deputado Flávio Serafini para discutir. Vai discutir, deputado Adani, também, presidente. Senhor presidente, deputados e deputadas. Esse projeto de lei busca corrigir um problema que muitos estudantes que buscam uma formação técnico-profissional no Estado do Rio de Janeiro tem enfrentado cotidianamente. É a falta do Rio Cardi, do Vale Transporte. É a falta do subsídio à passagem para que esse estudante possa cursar um curso técnico subsequente. O que é o curso técnico subsequente? É aquele curso que o estudante cursa após concluir o ensino médio, buscando ter uma formação técnico-profissional. Ao concluir este curso, o estudante se torna um profissional técnico de nível médio. Pode ser um técnico de enfermagem, pode ser um técnico em contabilidade, pode ser um técnico nas diferentes áreas, um técnico em química, que ainda é uma carreira muito procurada, muito importante, do ponto de vista da formação técnica. O perfil desse estudante é de um estudante que busca uma qualificação para entrar no mundo do trabalho. geralmente é um estudante de uma família de trabalhadores e trabalhadoras que nem sempre tem dinheiro para pagar essa passagem. Então, hoje, esses cursos, que são estratégicos, pensando inclusive o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, esses cursos têm altos índices de evasão. E, segundo, todos os coordenadores de curso que a gente consulta, o principal aspecto alegado pelos alunos pela evasão é a falta de condições de pagar o transporte para cursar esses cursos. Então, o que esse projeto de lei busca é ajudar a corrigir uma injustiça histórica que nós, nessa Casa, por diversas vezes já tentamos corrigir. E aí eu quero agradecer ao presidente André Siciliano, ao deputado Márcio Pacheco, ao deputado Valdeque Carneiro, citou aqui o deputado Gilberto Palmares, também foi um parceiro dessa luta em outras ocasiões, e vários deputados e deputadas, porque esse projeto foi aprovado por consenso, lá atrás, quando a gente tentou mudar a lei para incluir os estudantes do ensino médio subsequente. Mas qual foi o problema? A gente mudou a lei, incluiu os estudantes do ensino médio subsequente, mas não apontou a fonte de custeio para o pagamento dessas passagens, que não pode sair da verba da educação, porque não são alunos que estão cursando o que é considerado como educação básica, que pode ser custeado com recursos do mínimo constitucional em educação. Então, o que a gente fez? Quando aprovou o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, a gente incluiu um inciso permitindo que o Fundo Estadual de Combate à Pobreza seja fonte de custeio para esse financiamento. Foi um acordo que envolveu o governo, que envolveu a presidência da Casa, que envolveu o conjunto dos partidos. Só que faltou uma vinculação na lei original ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza para que essa lei, de fato, se tornasse efetiva, sanasse a inconstitucionalidade da mudança inicial e garantisse, dessa forma, o direito ao passe livre para os estudantes do subsequente. Essa lei é uma lei muito importante, que eu não tenho dúvida que vai diminuir bastante a evasão nos cursos públicos de formação técnica subsequente. A própria FAETEC, deputado Eleomar Coelho, olha a contradição. A própria FAETEC, uma instituição pública estadual, oferta o curso técnico subsequente. Os alunos não têm a passagem subsidiada, então você tem índices de evasão enormes e a FAETEC não consegue resolver o problema porque não tem uma fonte de custeio para garantir essa passagem. Então, com essa lei, que é fruto de uma tentativa de corrigir um processo onde a gente tem historicamente lutado nessa casa e tido dificuldade para encontrar uma saída definitiva, a gente busca garantir o direito ao passe livre também para os estudantes do curso concomitante, também para os estudantes do curso subsequente, que, assim como os demais estudantes da escola pública, têm no direito ao transporte um direito fundamental para conseguir, de fato, usufruir do direito à educação. Então, agradeço a todos os deputados, a todas as deputadas, especialmente o deputado André Siliano, que é coautor desse projeto comigo, que ajudou a fechar aquele acordo no processo de aprovação do Fundo Estadual de Combate à Pobreza para que a gente consiga resolver esse problema e garantir o direito ao passe livre para todos os estudantes. Próxima oradora, Dani, eu pediria que a gente pudesse ser breve porque nós ainda temos mais três sessões e faltam nove minutos. Dani Monteiro. Obrigada, presidente. Muito breve aqui, mas jamais poderia deixar de saudar essa iniciativa do deputado Flávio Serafini, de vossa excelência, que garante um direito tão básico e tão essencial para a nossa juventude. A luta pelo passe livre, ela rememora dos próprios processos de redemocratização, né? Ele só foi concedido aos estudantes secundaristas na década de 80. E até hoje, o passe livre ou a ausência do passe livre é o principal motivo de evasão escolar. E não é pouco, né? O que significa o custo da passagem para o trabalhador brasileiro. Segundo o censo de 2010, e bem verdade, né? Um censo muito defasado, mas infelizmente devido ao governo federal, não temos um censo mais atual, mas ainda assim, lá no censo de 2010, era previsto que cada família brasileira tem em média três filhos. E que nos últimos anos, o preço da passagem aumentou equivalente ao dobro da inflação. E, obviamente, o reajuste do salário mínimo não acompanhou. Então, objetivamente, uma família que tem três filhos hoje e, eventualmente, eles estivessem matriculados na rede PaiTec, teria que gastar com seus três filhos o equivalente a aproximadamente 700 reais de um salário de 1.100, né? Então, é mais da metade do salário mínimo e é impossível ser conciliado. Então, a garantia desse passe livre para a rede PaiTec não é pouca vitória. É uma vitória extremamente meritória e justa. A juventude é esses estudantes que precisam ter a sua aprendizagem, ter o direito de ir e voltar da escola garantido, bem como a aprendizagem continuada quando a gente fala de acesso, equipamentos de cultura, a democratização do acesso a espaços de lazer e de aprendizagem, museus e diversos outros espaços que os jovens possam frequentar. O impacto desse projeto é para 300 mil alunos da rede, que são vinculados a 130 unidades da PaiTec e que existem em 51 municípios nos 92 do nosso estado. Então, percebo o quanto que a capilaridade dessa política do passe livre estudantil vai garantir dignidade a diversos estudantes e a diversos familiares também, consequentemente, que não precisarão mais exonerar o seu orçamento com o custo dessa passagem e poderão até mesmo investir em outros aspectos da aprendizagem desse jovem. Então, saúdo novamente o autor, Flávio Serafini, um incansável defensor da educação. Saúdo, obviamente, também, vossa excelência, presidente André Siciliano, que sempre sensível e atento às diversas questões sociais e aproveito também para saudar o deputado Márcio Pacheco, que desde o início, apesar de diversas ausências de executivos anteriores, verdade seja dita, nunca se refutou de fazer o debate. Então, acho que a conjunção desses diversos autores, bem como Valdeck, Gilberto de Palmares, chegamos nesse momento onde a gente aprova um projeto como esse que tem um impacto tão genuíno e tão preciso, é um justiçamento mínimo para os estudantes da rede PaiTec. Ok. Não havendo o que ele queria discutir, cerra da discussão, quer discutir? Não, depois não. Cerra da discussão, em votação, o parecer da... em votação, o projeto original, porque foram retiradas duas emendas. Ok. Eu também. Os senhores que aprovam isso, como estão aprovados, em primeira retorna em segunda. Declaração de voto quando chegar o momento. Não, é porque eu vou encerrar e vou passar para outras... Então, posso fazer isso? Só conceder com autoria para os deputados Eleomar Coelho, Valdeck, Carneiro. Com autoria para os deputados Eleomar, Valdeck, Samuel, Renata, Bebeto, Bebetão, Mônica, Marta, Luiz, Paulo. Ok. Posso declarar, André? Faltam cinco minutos. Sim. Eu posso declarar o final, então, da última sessão. Tá bom. Nada mais a tratar na ordem do dia mesmo, está encerrada. Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta. Primeira sessão extraordinária do dia. A presença convida a deputada Marta Rocha a fazer leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 99ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 55 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária. A presença quer conduzir aqui como conduzimos as medalhas para os atletas paraolímpicos. Então, os dois primeiros projetos de resolução, eu vou cantar e vou votar os dois conjuntamente. Em regime de urgência, discussão único para a resolução 834 de 21 e 835 de 21 de autoria dos seguintes deputados. André Ciliano, Dionísio Lins, Carlos Mink, Bebeto, Subtenente Bernardo, Eleomar Coelho, Rubens Bontempo, Flávio Serafini, Valdeia Carneiro, Alana Passos, Marta Rocha, Valdeci da Saúde, Célia Jordão, Luiz Paulo, Dani Monteira, Lucinha, Mônica Francisco, Onderson Moraes, Daniel Lubrelon, Renata Souza, Charles Batista, Fermeira Rejane, Samuel Malafaia, Márcio Pacheco, Jaumir Júnior, Rodrigo Amorim, Marcelo Dino, Tia Ju, Eurico Júnior, Ronaldo Anquieta, Marcos Vinícius, Giovanni Ratinho, Jair Bittencourt, Sérgio Fernandes, Brasão, Atila Nunes, Valdo Seaza, Elitão José, Márcio Canella, Marcelo Caberereiro, Coronel Salema, Pedro Ricardo, Francene Mota, Marcos Mille, Noel de Carvalho, que concede medalha tiradente e respectivo diploma ao senhor Rafael Augusto Jacobi, de Jesus, fisioterapeuta da equipe para Olímpica. E também, medalha tiradente e respectivo diploma Soraya Isabel Correia Cabral, técnico da equipe para Olímpica. Pedido de parecer, exige a promissão de normas internas para a posição externa. Para emitir parecer, deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior. Você não está aqui? Estou, acabou de ler. A presidência designa relator especial, deputado Luiz Paulo. O último. Deixa eu olhar aqui, um instante só. Senhor presidente, na verdade, eu não sou coautor, nós estamos apoiando só. Então, V. Exª não está aqui como coautor, por isso que eu estou chamando V. Exª para emitir parecer. Apoiar com esse coautor é outro. No mérito favorável. Os pareceres emitidos em votação, os projetos de resolução, de número 834 e também o 835 de 21. Os senhores que aprovam, a questão aprovada vai a promulgação com voto pela abstenção do novo. Interimitação ordinária, discussão única, projetos de resolução 780 de 21, de autoria do deputado Carlos Mink, que concede o prêmio, cidadania, direito e respeito à diversidade, a cantora Elza Ribeiro. Parecida comissão de normas internas e proporções externas favoráveis, relator deputado Márcio Canella. Em discussão. Não vem aqui a discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a promulgação com voto pela abstenção do novo, com voto contrário do deputado Rosenberg Reis e abstenção do deputado Samuel. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária, mesmo está encerrada. Havia número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberto. A segunda sessão extraordinária do dia 30 de novembro. A presença convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 200ª, 6ª sessão extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 56 minutos, encerrou-se às 17 horas. Vai lá e atende. Líder e aprova a data passa a ser a segunda sessão extraordinária do dia. Regime de urgência e discussão única, a mesma coisa, os dois projetos primeiros em relação aos atletas. Projeto de resolução 836-2021, que concede medalha de tiradinha respectiva do diploma do Sr. Frederico Maurício Júnior, técnico da equipe paraolímpica. Projeto de resolução 837-2021, de autoria dos deputados, também dos deputados André Siliano, Dionísio Lins, Carlos Mink, Bebeto, subtenente Bernardo Elio, Marco Elio, Rubens Montempo, Flávio Serafini, Valdeque Carneiro, Alana Passos, Marta Rocha, Valdeci da Saúde, Célia Jordão, Luiz Paulo, Dani Monteira, Lucinha, Mônica Francisco, Anderson Moraes, Daniel Librelon, Renata Souza, Charles Batista, Enfermeira, Rejane, Samuel Malafaia, Márcio Pacheco. Está aberto o seu som, Bebetão? Está aberto. Márcio Pacheco, Jaumir Júnior, Rodrigo Amorim, Marcelo Dino, Tia Ju, Eurico Júnior, Ronaldo Anquieta, Marcos Vinícius, Giovanni Ratinho, Jair Bittencourt, Sérgio Fernandes, Brasão, Atila Nunes, Valdo Ceaza, Wellington José, Márcio Canella, Marcelo Cabelereiro, Coronel Salema, Pedro Ricardo, Franciane Moto, Marcos Milenau de Carvalho, concede medalha tiradente, respectivo diploma, ao senhor Jonas Alexandre, da Delime Silva, atleta guia da equipe para a Olímpica. Dependendo de pareceres da comissão de normas externas para a posição externa para emitir parecer, deputado Luiz Paulo, designo, deputado Luiz Paulo. Parecer no 836 e no 837, ok, deputado? Senhor presidente, 836 e 837, ambas as medalhas são justas, meu parecer no mérito é favorável. Os pareceres emitidos em votação, projeto de resolução 836 e 837, se os que aprovam, o município está aprovado, vai à promulgação com voto pela abstenção do novo. Em tramitação ordinária, discussão único, projeto de resolução 781-2021, de autoridade do deputado Carlos Mink, concede o prêmio de cidadania, direito e respeito à diversidade, à artista Lorna Washington. Parecer na comissão de normas internas e proposições externas favoráveis, ela é tudo deputado Márcio Pacheco. Em discussão. E não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, eles que não estão aprovados, vai à promulgação com voto contrário do deputado Rosenberg Reis e abstenção do novo e do deputado Samuel Malafaia. Nada a tratar na segunda sessão extraordinária, do dia mesmo que está encerrada. Havia número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberto. Terceira sessão extraordinária do dia 30. Fica aqui, Marcos. 30 de novembro de 2021. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão ocorrida na do centésima sétima sessão extraordinária que, iniciada às 17 horas, encerrou-se às 17 horas e dois minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a terceira, a ordem da terceira sessão extraordinária do dia 30 de novembro. Mesmo procedimento em relação aos dois primeiros projetos de resolução são o que trata dos paraolímpicos. Regime de urgência e discussão. Projeto de resolução 838-21, de autoridade que concede medalha e atira-dente respectivo ao diploma ao senhor João Victor Teixeira de Souza, atleta paraolímpico. Projeto de resolução 839-21, que concede medalha e atira-dente respectivo ao diploma ao senhor Guilherme Ademilson dos Anjos Santos, atleta-guia da equipe paraolímpica, de autoria dos deputados, André Celiano, Dionísio Lins, Carlos Mink, Bebeto, subtenente Bernardo, Elianmar Coelho, Rubens Montempo, Fábio Serafini, Valdeque Carneiro, Alana Passos, Marta Rocha, Maldecida Saúde, Célia Jordão, Luiz Paulo, Dani Monteira, Lucinha, Mônica Francisco, Anderson Moraes, Daniel Librelon, Renata Souza, Charles Batista, Enfermeira Regiane, Samuel Malafaia, Márcio Passeco, Jaumim Júnior, Rodrigo Amorinho, Marcelo Dino, Tia Ju, Eurico Júnior, Ronaldo Anquieta, Marcos Vinícius, Giovanni Ratinho, Jair Bittencourt, Sérgio Fernandes, Brazão, Atila Nunes, Valdeceaz, Elton José, Márcio Canella, Marcelo Cabelereiro, Coronel Salema, Pedro Ricardo, Franciane Mota, Marcos Mille e Noel de Carvalho. Para me te parecer, presidência designa, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, as medalhas paralímpicas, os atratos paralímpicos, 838 e 839, parecendo um mérito favorável. Os pareceres emitidos em votação, para a resolução 838 e 839, se os que aprovam nisso, como está aprovado, vai a prorrogação com voto pela abstenção do novo. Em termitação ordinária, em discussão única, para a resolução do 785 de 21, de autoridade do deputado Carlos Mim, concede prêmio de cidadania, direito e respeito à diversidade, a artista Leila Maria, parecida comissão de normas internas, proporções externas favoráveis, relato do deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, o ministro que não está aprovado, vai a promulgação com voto pela abstenção do deputado Samuel Malafaia, do novo, e com voto contrário do Rosem Verguês. Nada mais a tratar na terceira sessão extraordinária, mesmo que está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta. Quarta sessão extraordinária do dia. A presença convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na do centésimo oitava sessão extraordinária, que, iniciada às 17 horas e três minutos, encerrou-se às 17 horas e cinco minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem da quarta sessão extraordinária do dia. Antes, porém, de votarmos os dois projetos da pauta, há sobre a mesa, requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 547, deputado Luiz Paulo. Os senhores que aprovam nisso não estão aprovados. Em regime de urgência e discussão, o único projeto de resolução número 84021, de autoridade dos deputados André Siliano Dionísio Lins, Carlos Mique Bebeto, subtenente Bernardo Deliomar Coelho, Ubers Bom Tempo, Flávio Serafim, Valdeque Carneiro, Alana Passos, Marta Rocha, Valdeci da Saúde, Célia Jordão, Luiz Paulo, Dani Monteiro, Lucinha, Mônica Francisco, Anderson Moraes, Daniel Librelon, Renata Souza, Charles Batista, Enfermeira Rejane, Samuel Malafaia, Márcio Pacheco, Jaume Júnior, Rodrigo Amorim, Marcelo Dino, Tia Ju, Eurico Júnior, Ronaldo Anquieta, Marcos Vinícius, Giovanni Ratinho, Jair Bittencourt, Sérgio Fernandes, Brasão, Atila Nund, Val, Luciasa, Elinton José, Márcio Canella, Marcelo Cabelereiro, Coronel Salema, Pedro Ricardo, Marcelo de Mota, Marcos Milho e Leonardo Carvalho, Ministério de Medalha Tiradentes, respectivo diploma, ao senhor Caio Ribeiro da Carvalho, atleta paralímpica. A presença convida o deputado Luiz Paulo para emitir parecer pela Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. Projeto de Resolução 840-21, Medalha para atleta paralímpico, parecer no mérito favorável, senhor presidente. Parecer emitido em discussão, não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nisso como estão aprovado, vai à promulgação com voto pela abstenção do novo. Interimitação ordinária, em discussão única, para a resolução 788-21, de autoridade do deputado Carlos Mink, que concede prêmio de cidadania, direito e respeito à diversidade, ao ator Luiz Lobianco, parecida com a Comissão de Normas e Tese e Proposições Externas, favorável ao relator Chico Machado. Em discussão, não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nisso como estão aprovado, vai à promulgação, com voto contrário do deputado Rosenberg, pela abstenção do Samuel Malafaia e do novo. Nada mais a tratar na 4ª Sessão Externas, a presidência, antes de encerrar os trabalhos, convido a deputada Marta Rocha para ocupar a presidência. Deputado André Ciliano, antes de V. Exª se retirar, nós aprovamos juntos aqui um projeto, eu, V. Exª, Flávia e a deputada Adriana Baltazar, sobre a questão das bibliotecas no Degaze. Acontece que, na tramitação do projeto, acabaram entrando algumas emendas, acabaram entrando algumas emendas que geraram muita confusão e muito desassossego na categoria de bibliotecários e bibliotecárias. Eu conversei com o governo, conversei com o secretário-chefe de gabinete, Rodrigo Abel, conversei com o Márcio Pacheco, e hoje eu protocolei um projeto de lei para fazer alterações conceituais do projeto. Queria pedir à V. Exª que pudesse acelerar a tramitação dele sempre que possível. Por favor. Obrigado. Para a declaração de voto. Encerrado. A declaração de voto, deputado Valdeque Arnetto. Obrigado, deputada Marta Rocha. Eu serei breve, mas é que eu queria deixar registrado, deputada Marta Rocha, a nossa participação no processo que hoje foi consolidado com a elevação da comarca de Barra Mansa e hoje também de Resende, a condição de entrância especial. Porque, não sei se V. Exª se lembra, em 2019, o Poder Judiciário mandou para cá uma mensagem tratando das comarcas de Itaboraí, Cabo Frio e Macaé, e revogando, e revogando um artigo de uma lei que estava em vigor, uma lei que é a lei 6958, que dava um prazo, quando entrou em vigor, de um ano para que o Poder Judiciário elevasse a condição de entrada especial a algumas comarcas, entre elas a de Barra Mansa. Com a mensagem de 2019, que virou lei em 2020, esse artigo foi revogado. E nós fizemos uma emenda a essa nova mensagem de 2019 para garantir a comarca de Barra Mansa na sua elevação à condição de entrância especial. Entretanto, por um acordo, por um acordo coordenado pelo deputado André Siliano com o Poder Judiciário, houve um compromisso do Poder Judiciário de enviar para cá uma nova mensagem tratando de Barra Mansa, e nós retiramos, então, as emendas do deputado Marcelo Cabelereiro, também à época, que é, inclusive, de Barra Mansa. Tinha também emendas nesse sentido, tinha até projeto, eu acho, nesse sentido, proposta de projeto, e nós recuamos em proveito desse acordo, que foi cumprido, que a mensagem do Judiciário hoje foi votada em caráter terminativo, garantindo não só a Barra Mansa, mas também a resende à condição de entrância especial. Então, eu queria só lembrar a população de Barra Mansa e as pessoas de Barra Mansa que me procuraram na época para fazer esse debate, que nós conseguimos hoje essa culminância, tanto Barra Mansa como resende, merecem e merecem muito, e isso vai favorecer muito o trabalho do Poder Judiciário e, sobretudo, vai favorecer o acesso à justiça naquelas duas comarcas. Por isso, faço aqui esse registro. Em segundo lugar, eu também queria declarar o voto favorável ao projeto que eu apresentei para conceder uma distinção, a mais elevada que esta casa concede, que é a medalha Tiradentes, em caráter póstumo, ao engenheiro e vereador Carlos Boechat, de Niterói. Fiz isso com muito orgulho e com muita emoção. O Boechat foi um dos mais dedicados e devotados servidores públicos que eu conheci em Niterói, quadro de carreira da Prefeitura e que também foi assumindo, ao longo de sua trajetória profissional, responsabilidades importantes na gestão pública, seja municipal, seja estadual. e se consagrou como administrador regional da região oceânica de Niterói. Ao longo de cerca de oito anos, quase ininterruptos, nos dois governos Rodrigo Neves, o Boechat liderou várias e inúmeras ações em distintas áreas que beneficiaram a população da região oceânica. Uma delas teve como culminância a construção do túnel Charitas-Cafubá, que era uma demanda de várias décadas na cidade de Niterói, sem contar as múltiplas parcerias que ele, como secretário da região oceânica de Niterói, desencadeou no campo da saúde, com os equipamentos de saúde da região oceânica, o Mário Monteiro, na implantação do hospital oceânico, nas escolas municipais que nós implantamos lá ao longo de tanto tempo, Dario Castelo em Itaipu, Áurea Trindade também em Itaipu, Nina Torres em Piratininga, enfim, Vale Feliz, Almei Vale Feliz no Engenho do Mato, então quero aqui dizer que o Boechat, que foi colhido pela Covid, foi mais uma das vítimas da Covid, deputada Mônica Francisco, tinha um sonho na sua vida como servidor público e como homem público, tinha um sonho de ser vereador por Niterói, já tinha tentado outras vezes, e em 2020 logrou o êxito, obteve a vaga, foi o quarto mais votado do PDT, que fez quatro cadeiras em Niterói, do Partido Democrático Trabalhista, o seu partido, lutou muito por aquela cadeira, teve uma campanha militante, uma campanha apaixonada, aliás, ele era um homem apaixonado por tudo o que fazia, infelizmente, não conseguiu exercer o mandato, porque a Covid, enfim, desabou sobre ele, e o Tribunal Regional Eleitoral, Justiça Eleitoral, numa situação até rara, Marta, reconhecendo a luta daquele homem por aquele mandato, decidiu expedir o seu mandato de vereador pós-mortem, um gesto bonito da Justiça Eleitoral. Ele teve o seu diploma de vereador pós-mortem, enfim, e eu quero aqui mandar um abraço especial para a Patrícia Boechat, a sua companheira, viúva do Boechat. O Boechat, muitas vezes, lembrado, o irmão do grande jornalista Ricardo Boechat, é verdade, era irmão do Ricardo Boechat, um jornalista importante, um homem importante, um quadro importante para a imprensa brasileira, mas quem conhecia o Boechat sabia que ele era muito mais do que o irmão do Ricardo Boechat. Claro que ele se orgulhava muito de ser irmão do Ricardo Boechat, mas ele tinha uma trajetória própria, ele tinha luz própria, ele tinha trabalho, uma folha de serviços prestados ao município de Niterói e ao estado do Rio de Janeiro, então, fico feliz que a gente possa homenagear Carlos Boechat, engenheiro, vereador eleito para o Niterói, servidor público, com a medalha Tiradentes concedida pelo Parlamento Estadual. Que sempre viva a memória e que sempre seja valorizado o trabalho, o legado, respeitada a vida, enfim, as contribuições desse grande servidor público que foi Carlos Boechat. Obrigado, Marco. Para a declaração de voto, deputada Mônica Francisco. Obrigada, presidenta. Deputada Marta Rocha, sempre bom vê-la sentada nessa mesa. Eu quero iniciar essa declaração de voto parabenizando o deputado Flávio Serafini, nós pedimos com autoria no seu projeto, que garante a isenção nos transportes intermunicipais de passageiros para os estudantes. Isso é fundamental. E, numa semana em que nós tivemos um episódio dramático com uma das estudantes da rede pública da Universidade Pública do Estado, a Lívia, que não tinha dinheiro para o transporte e pulou a catraca. a gente está dizendo aqui que todo mundo pode pular a catraca, não se trata disso, mas se trata de uma situação real do processo de extrema pobreza e de empobrecimento da população do Estado do Rio de Janeiro, da população brasileira, que chama a atenção deputado Flávio Serafini e deputado Valdeck, que são grandes defensores da educação e do acesso dos filhos e das filhas da classe trabalhadora à universidade pública, que esses estudantes tenham garantia de possibilidade de continuarem indo à universidade. Eu mesma, por vezes, ia e voltava a pé para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Quem conhece Borel é um pouquinho distante. E uma das nossas assessoras, que é hoje cientista social, também formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é assessora do nosso mandato, ela fez toda a sua graduação indo e voltando a pé para a universidade. Então, essa é uma realidade concreta para a maioria social desse país e desse Estado. Então, parabenizar por essa iniciativa, mais um importante projeto aprovado nessa casa no dia de hoje. Quero também declarar o meu voto e agradecer, saudar essa casa pela aprovação do Prêmio Dandara para Maria Leone, Ana Maria Leone de Jesus Ferreira, que é uma mulher negra, mãe, ativista social, trabalhadora, doméstica e baiana. A trajetória dela é marcada por muita luta, mulher negra, nordestina, trabalhadora doméstica, que praticamente a vida inteira, uma história muito parecida com a minha, passou por um processo de precarização extrema no mundo do trabalho. Então, essa casa aprovar, esse prêmio, essa honraria para a Ana Leone é muito importante. eu quero ressaltar aqui também o trabalho da Ana Maria Leone como comunicadora social na radioativa.net de Caxias, faz um trabalho fundamental de levar informação à população ali de Caxias. Ela também tem um papel fundamental, ela é coordenadora da União de Negras e Negros pela Igualdade em Caxias, município aqui do estado do Rio de Janeiro e também é uma das fundadoras do Fórum de Mulheres, Fórum Municipal dos Direitos das Mulheres de Duque de Caxias, que V. Exª conhece tão bem, esteve conosco em muitas ações da CPI do feminicídio, tem uma atuação muito forte na defesa da vida das mulheres, sobretudo das mulheres negras ali em Caxias e também foi uma das participantes na construção da marcha das mulheres negras em 2015, na articulação do Plano Municipal de Direitos das Mulheres de Duque de Caxias e é uma das organizadoras de rodas de conversa no Morro do Sossego no bairro do Pantanal, em Duque de Caxias, sobre os direitos das mulheres ali. Então, honrar uma pessoa que faz um trabalho como esse, uma mulher que tem um currículo, tem uma história, uma trajetória, um legado, como o da Ana Maria Leone é realmente um momento muito ímpar nessa casa, reconhecer essas figuras que são invisíveis, mas que fazem uma diferença muito grande nos seus territórios. Então, conceder a ela essa honraria é também nesse último dia do mês de novembro, hoje, dia 30 de novembro, encerrando as lutas do Novembro Negro, onde a gente sabe, discutiu, hoje pela manhã, nós falávamos isso na nossa reunião da CPI da Intolerância, entendendo o racismo como determinante em diversas situações de violação da população negra no Brasil, entendendo a população negra como minoria nos cargos, por exemplo, de gerência, de chefia, em cargos públicos de alto escalão, garantia de que essa luta, essa visibilidade também seja de demonstrar o quanto o Estado precisa mudar a partir das políticas públicas, não só do reconhecimento de figuras como Ana Maria Leone, mas de ações concretas para mudar a desigualdade racial, principalmente no mundo do trabalho, a gente está falando de uma mulher que teve praticamente toda a sua vida permeada pelo trabalho precarizado, lembrando que a desigualdade racial no mundo do trabalho aqui no Estado do Rio de Janeiro é maior do que no resto do Brasil, lembrando que é preciso que hajam ações concretas e efetivas nesse sentido para que a gente mude esse cenário no Brasil e no Estado. Finalizando a minha fala, nós fizemos um levantamento pela Comissão de Trabalho, deputada Marta Rocha, e o nosso economista, ele fez um levantamento importante que mostra que a população negra fluminense, compreendida entre pretos e pardos, apresentou o maior índice de desemprego no segundo trimestre de 2021. 70% aqui no Estado do Rio de Janeiro dos cargos gerenciais são ocupados pela população branca. Então, não é só uma questão de nível educacional, não é uma questão de destino, não é uma coincidência, mas é uma ação deliberada do Estado. Então, que a gente possa avançar não só em reconhecer, entregar honrarias a pessoas como Ana Maria Leone, mas que haja efetividade de políticas públicas, mencionando mais uma vez esse último dia do mês de novembro, do novembro negro, para que se efetive uma dignidade real, que não se mantenha uma cidadania mutilada, que compreenda essa população preta e parda, a população negra, que é mais de 50% do Estado brasileiro. Obrigada, presidente. Agradecendo à deputada Mônica Francisco, dizendo que é sempre bom de ouvir, encerra-se aqui a ordem do dia, inicia-se o expediente final, primeiro, agadão inscrito ao nosso queridíssimo deputado Luiz Paulo. senhora presidente, deputada Marta Rocha, senhoras e senhores deputados que ainda nos assistem de forma remota e presencial, eu queria aqui, senhora presidente, esclarecer a quem nos acompanha uma entrevista que o governador deu à imprensa e foi repercutida no dia de hoje. Disse o governador que o Caixa do Tesouro se comportou muito bem no exercício de 2021, faltando ainda 31 dias para que ele seja encerrado. Então, independente ainda das receitas do ICMS do mês de novembro, que entrarão depois do dia 10 de dezembro, ele já anunciou o comportamento positivo das receitas. O que eu concordo, senhora presidente. E, ao mesmo tempo, afirmou que já está decidido, em reunião que fez ontem com alguns secretários, inclusive de fazenda, que pagará o salário de dezembro no dia 30 de dezembro, quando a norma seria pagar depois do dia 10 de janeiro. E, com isso, ele afirma, o que também é verdade, que está pagando 14 folhas em 2021. E por que 14 folhas? Pagou em 2021 a folha de dezembro de 20. Vai pagar a folha de dezembro de 21 ainda em dezembro. Então, são 12 folhas, com uma que pagou no início do ano do ano anterior, 13. E também anunciou que pagará ainda em dezembro o 13º salário. 14 folhas. que, com isso, injetou só no pagar em dia os salários, o que também é uma obrigação, 4 bilhões de reais na economia. Até aí, nenhuma discordância, evidentemente, politicamente, ele está fazendo essa comemoração. Mas vem aí o capítulo seguinte, deputada Marta Rocha, que, no mês de fevereiro, ele pagará a reposição salarial do ano de 2021. É claro que o IPCA de 2021 não fechou, mas não tem mais ninguém com alguma sanidade mental, até alguns economistas que, muitas vezes, deliram nas suas projeções, que a inflação de 2021 será superior a 10 pontos percentuais. 10,1, 10,2 pontos percentuais. Então, que ele pagará em fevereiro, isto é, aplicará 1,1 multiplicado em todos os salários de ativos, inativos e pensionistas. E que, e que, a diferença para a reposição salarial da lei que aqui aprovamos, senhora presidente, entre setembro e 21 e 31 de dezembro de 21, setembro de 17 e 31 de dezembro de 21, ele pagará no primeiro trimestre, parceladamente, em anúncio que fará. E aí, entro eu para esclarecer. Uma das coisas que eu aprendi na escola e não esqueci foi fazer conta, senhora presidente. A inflação acumulada entre setembro de 21 e setembro de 17 e 31 de dezembro de 21 será aproximadamente 24%. Só concorda que vai ser esse valor. A lei manda que ele pague o ano que vem, logo no início, 50% da reposição acumulada. 50% de 24 é 12%. Então, ele teria que pagar 12% a mais nos salários. Mas, se ele vai pagar a de 21, que é 10, só faltam dois pontos percentuais. então, por que não resolver de uma vez e postergar esses dois pontos percentuais? Quero dizer que o impacto dos 24% da folha são 6 bilhões de reais. 50% de 6 bilhões de reais dá 3 bilhões de reais aproximadamente. Se 3 bilhões de reais correspondem a 12%, 2% corresponde a 600 milhões. Ora, não vai fazer, não vai ser esse valor que vai desequilibrar as finanças. Então, me parece que vale a pena fazer esse comentário para dizer ao governador que se fizer uma conta rápida, ele pode pagar em fevereiro os 12%, e não somente 10,1%. Não é uma diferença tão grande. Então, resolvi comentar a matéria, porque traduzi isso em números. E é o sonho do funcionalismo. Lança na Folha de Janeiro para receber na Folha de Fevereiro. Por isso, fiquei aguardando, senhora presidente, para fazer uso da palavra. Muito obrigado. E, dessa vez, não extrapolei o tempo. Vossa excelência tem todo o direito de extrapolar o tempo. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Helio Marco Eigo. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Helio Marco Eigo, não se encontrando presente. A próxima oradora inscrito é a nobre deputada Ailana Passos. Boa tarde, deputada Marta Rocha, que está presidindo o expediente final. Boa tarde, deputado Luiz Paulo, todos os servidores que estão aqui presentes, aquele que nos acompanha através da TV Veralherge e que também nos acompanha através também das nossas redes sociais. Deputada Marta Rocha, fico feliz em ver a senhora presidindo porque o tema que eu vou falar aqui eu também já estaria encaminhando para a senhora como presidente da comissão de saúde e é um assunto de suma importância. Para todos vocês que acompanham o meu mandato, o meu trabalho, sabem que além de estar aqui na casa, na Assembleia Legislativa legislando em prol de toda a população fluminense, uma das minhas atuações na qual eu faço com muito carinho e com muito orgulho são as minhas fiscalizações. E nessa semana passada eu tive um companheiro muito importante fiscalizando comigo que é o deputado Felipe Poubel. Tanto no meu gabinete como o gabinete do deputado Poubel recebemos diversas denúncias e reclamações sobre diversos UPAs, em especial UPA da cidade de Queimados que é a minha cidade. E pasmem vocês, a denúncia foi simplesmente confirmada no dia 25 de novembro, quinta-feira, na qual eu e o deputado Poubel fomos juntos ao UPA fiscalizar e ver de perto essa demanda que recebemos ambos via gabinete. O que foi me passado era o seguinte, deputada Marta Rocha, que havia uma situação muito importante acontecendo nesse UPA que ocorria que os médicos eles estavam em escalas duplicadas, por exemplo, o mesmo médico que cumpriu uma carga horária na quarta-feira, o mesmo médico cumpriria na quinta-feira. E a denúncia era o seguinte, que esse médico ele cumpriria a sua escala de um dia e no outro dia, no caso, ele assinava e ia embora. E nós fomos com esse objetivo de tirar essa conclusão dessa denúncia. Primeiramente, quando chegamos no UPA 24 horas, já nos deparamos com uma situação triste e lamentável, que é a falta de uma boa infraestrutura para o paciente que já está ali buscando um atendimento, um socorro, um calor, não tem ar-condicionado, pessoas esperando horas e horas por um atendimento. E quando pegamos a relação dos médicos que estariam escalados naquele dia, foi quando comprovamos justamente a denúncia que tanto eu como o deputado Felipe Polbel recebemos. O médico, o doutor Rodrigo, ele fez o expediente na quarta-feira, noturno, e na parte da manhã, ele já assinou o horário da entrada, que seria às sete de quinta-feira, e a saída das dezenove horas. Sendo que ele não poderia nem fazer isso, assinar a saída, sendo que ainda era de dia. mas quando fomos tirar a falta e ver os médicos e conversar, o doutor Rodrigo, deputada Marta Rocha, simplesmente foi embora. Ele assinou a ficha de início e de término, já carimbou, assinou, mas ele foi embora. Abandono do posto, abandono do serviço, e concretizou realmente o que a denúncia, a denunciante havia falado, que os médicos estariam tendo seu horário de serviço no dia anterior e quando chegasse o outro dia estariam assinando a folha e indo embora. O que eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo, toda a população fluminense, que essa sim é uma das atribuições dos parlamentares, receber as denúncias, receber as demandas e ir de perto com seus próprios olhos ver o que está acontecendo. Infelizmente, a situação que nós nos deparamos com o UPA de queimado é muito triste. Uma falta de respeito, de humanidade, pacientes deitados num leito, num cubículo, sem janela, sem nada, aonde o paciente ele é obrigado a se despir porque não tem uma ventilação, a paciente já sofrendo pelo problema clínico no qual já estava buscando atendimento e o familiar dizendo que nem um exame estava conseguindo ser feito, a paciente com uma suspeita de tuberculose, mas um entre-sai dos funcionários, um entre-sai à porta aberta, ou seja, um descaso total, a estrutura do UPA totalmente danificada, enferrujada, banheiros, falta climatização nos leitos. Agora, um outro detalhe que foi visto e isso eu queria mostrar para vocês e falar que é muito triste, que os pacientes, deputada Marta Rocha, eles não têm ar-condicionado e eles não tinham ventilações, mas quando você ia nos únicos dois consultórios dos médicos que estavam atendendo, tinha ali ar-condicionado para os médicos, não que isso fosse o certo, porque os nossos profissionais de saúde, eles precisam trabalhar com respeito, com dignidade, mas é inadmissível você fazer uma instalação, buscar um melhor meio para o médico atender, porque um dos funcionários me falou, deputada, se esse ar-condicionado não estiver aqui, o médico disse que não vai atender ninguém. então quer dizer que se não tiver o ar-condicionado, o médico não vai atender, mas o paciente que já está buscando socorro, um atendimento porque já está passando mal, ele vai ficar num forno padecendo porque não tem uma humanidade no atendimento? Então eu queria dizer para vocês, é uma forma que eu estou aqui no plenário hoje relatando, dando satisfação de uma das nossas atuações, dizer que todo documento já está em nossas mãos, tanto minha como do deputado Paul Bell, já estamos fazendo o encaminhamento para o Ministério Público, vamos estar encaminhando também a comissão de saúde desta casa que eu tenho certeza que a deputada Marta Rocha tão comprometida e responsável com todos esses temas envolvidos da saúde, tanto com os profissionais quanto com os nossos pacientes, vai ter uma atenção porque ela sempre nos dá essa atenção merecida e dizer para vocês que hoje, no bom sentido, quinta-feira foi a UPA de queimados, mas todas as demandas que tanto eu quanto o Felipe Paul Bell estivermos recebendo, nós vamos estar indo ver de perto e eu te garanto que não vai ficar da situação que está, nem que para isso eu tenha que usar esse plenário todos os dias para reivindicar um melhor atendimento, uma melhor qualidade na infraestrutura e no atendimento dos nossos pacientes. Agora, aconteceu o que aconteceu desse médico, senhor Rodrigo, no qual assinou o seu pronto, assinou a sua ficha de início e de término de expediente, mas o que ele fez foi abandonar o serviço, isso não vai ficar assim não, senhor doutor Rodrigo, o senhor vai ter que responder junto ao Ministério Público, pode ter certeza do que eu estou falando. Obrigada, deputada Marta Osso. Não havendo mais orador inscrito, encerra-se o expediente final, agradecendo a todas e todos que nos acompanham pela TV Alérgico. Boa tarde.